Então eu achei que eu devia lhe dar maiores satisfações a respeito da minha demissão. E é por isso que eu tô aqui, sem ser chamado. Mas eu ia mandar chamar, Júlio. Oh, não, não, não pra pedir satisfação, não, não. Ia pedir pra chamar pra você voltar pro trabalho. A Luísa se demitiu. Eu vou precisar muito de você, Júlio. Eu voltaria. É, eu voltaria. Só que tem uma condição que eu acho que a senhora não vai aceitar. Qual é a condição? Tire a Bruna da empresa e eu volto. Pensou bem no que está me pedindo, Júlio? Não. Não, dona Vitória. Na realidade, eu não tive tempo pra pensar nisso, não. Acontece que... Eu não teria cabeça pra trabalhar ao lado da Bruna. Na realidade, eu não conseguiria me concentrar no trabalho. Porque ainda gosta dela. Eu não sei se é gostar ou é detestar, dona Vitória. O que eu sei é que a sua neta me humilhou demais. Ela me usou, brincou comigo. Ela se divertiu às minhas custas. Não, eu não acho que foi tanto assim, filho. Você está magoado, amargo. E questo è naturale. Mas vocês também tiveram dias de felicidade. A Bruna sempre falou de você com muito carinho. Mesmo quando vocês estavam brigados. Dona Vitória, o que a senhora está tentando? Me fazer voltar pra empresa, mesmo sabendo que a Bruna está no lugar da Luísa? Ou está tentando me fazer voltar direto pra Bruna? Nem uma coisa nem outra, filho. Eu estou tentando apenas preservar a nossa amizade. Desculpe, dona Vitória. Desculpe. Eu, na realidade, não tenho nada contra a senhora. E nem nada contra a sua família. Se ao menos eu não tivesse me apaixonado pela sua neta, nada disso estaria acontecendo agora. Eu continuaria sendo o bom amigo, o bom funcionário. É, a culpa... A culpa é minha por eu ter me apaixonado por ela um dia. Uma paixão que de repente se transforma em ódio. Eu não disse que odeia a Bruna. Eu não queria trabalhar nem ao lado da sala dela. Dona Vitória. Dona Vitória, eu acho que a senhora não entendeu muito bem. O problema é outro. A Bruna na empresa vai querer agir da mesma forma que ela age aqui fora. Ela vai querer dominar. Ela vai querer ter o poder todinho nas mãos dela, só pra ela. Ela não vai ouvir ninguém. Ela não vai querer acatar conselho. Não vai querer acatar decisão de ninguém. Na realidade, eu não quero trabalhar lá. Não é por ódio, não é por rancor, não é por mago, não é por nada. Agora, separando bem as coisas, eu simplesmente não acredito numa empresa que tem a Bruna na diretoria. Está falando de minha neta, Júlio? Ser sua neta não lhe dá qualidades de executiva. Mas ela vai acabar aprendendo como a Luísa aprendeu, como você aprendeu? Ela vai ficar lá, meu caro, até aprender a trabalhar direito. Até aprender a se tornar uma empresária, como você disse. Até aprender a mandar. Desculpe, mas ela tem que aprender a obedecer. E olha, não estou tentando jogar a senhora contra a sua neta, veja bem. Nem conseguiria. Eu conheço aquela empresa com uma palma da minha mão. Quem trabalha, sabe, dona Vitória, com gêneros de primeira necessidade? Sabe que os preços aumentam do dia para a noite, de uma esquina para a outra? Então é preciso saber entender sobre esses preços. Saber aproveitar cada chance, cada oportunidade. Saber entender sobre as oscilações do mercado atacadista. Eu, se fosse a senhora, não colocaria a Bruna lá. Eu tenho certeza que a senhora sabe o perigo que está correndo com a Bruna na empresa. Eu não vou aceitar a sua demissão, Júlio. É irrevogável. É irrevogável. Eu só quero mais um pouco de tempo. Uns dias a mais para sair também do apartamento que é da família. Eu vou aceitar apenas as suas férias. Vá e descanse. Faça uma viagem, leve seus pais, se você quiser, se achar que deve. Depois volta e fala comigo.